E aí, cara! Sejam bem-vindos aqui ao primeiro DR News! E, finalmente, a atualização do evento de Natal chegou, cara. Vamos aí dar os agradecimentos ao nosso amigo João Paulo por ele ter nos avisado. Os meninos já estavam loucos, cara. Ficavam perguntando, porra, quando é que vai ser o evento de Natal? Ih, véi! E olha só! Já chegamos aqui com um novo papel de parede de fundo na abertura. Beleza, os meninos estavam loucos, desesperados. Estavam sem chão já, esperando o evento de Natal chegar. Ano novo, 2023. É evento disponível do nível 25. Embarque em uma aventura emocionante e colete as recompensas exclusivas. Tá, e aí? E aí, cara? E aí, cara? E aí? E aí? Onde é que tá aqui o evento? Não tem? Aqui! Olha o evento aqui. É nessa abezinha. Uma coisa brilhando na neve de forma anormal chamou minha atenção. Abaixei para conferir e vi que era um enfeite de Natal. Pegue um enfeite. Ó, ganhamos um enfeite de Natal. Meu Deus! Quando eu levantei a cabeça de novo, vi uma plataforma brilhante bem na minha frente. Que estranho! Há poucos instantes não estava lá. Fica de pé sobre a plataforma. Olha só! Então, a gente vai ter que enfeitar as árvores normal em todo evento de Natal, né? E aqui temos o casaco do Papai Noel. Então, provavelmente a gente vai se tornar o Papai Noel. Com este casaco fica fácil lidar com qualquer dificuldade e fazer verdadeiros milagres de Natal. Ó! 48 de proteção. Zero de resistência à radiação. Benefício. Tela de gelo. Oi! Doideira! Então, talvez na nossa tela vai ficar tudo com gelo. Resistência ao dano corpo a corpo. Ao receber dano corpo a corpo, aplica o efeito queimadura de frio. Hum, então a gente... Quando receber dano, a gente vai dar uma queimadura de frio no oponente. Pandeiro do Papai Noel. Às vezes é preciso um clima especial para que todos os desejos das pessoas se realizem. Boas notícias. A natureza está disposta a cooperar. Não faço ideia do que isso aqui vai fazer. Tantil do Papai Noel. Esta garrafa nunca fica sem água. Graças à magia da neve. Mas hoje em dia, a precipitação é radioativa. Então, beba com cuidado. Ó, que legal! Então, a gente vai ter aqui uma garrafa com água eternamente. Só que... Vamos pagar um preço, né? Vai aumentar a radiação. Cyberluva. Uma revolta de robôs mais festivo do que nunca. Construa seu próprio exército de bonecos de neve cibernéticos. Ó, que verdadeiro! Então, a gente vai poder invocar bonecos de neve cibernéticos. Cajada de Papai Noel. É difícil fazer o Papai Noel ficar com raiva. Mas aqueles que conseguirem, não vão nunca se esquecer do cajado dele nunca mais. Então, aí vocês vão meter a mão no cajado do Papai Noel, hein, safadinhos? Dano 25 a 35. Alcance 5. Caralho! Alcance longo! Ponto de ação 2. Efeito armadilha de gelo. Ou seja, provavelmente vai congelar a pessoa no lugar. Ela vai ficar presa no chão. Saco do Papai Noel. Este saco pode servir de presente para crianças em todo o mundo. Além disso, mantém um presunto de Natal fresquinho até as festas do próximo ano. Ó, que legal! Talvez a gente... Eu acho que isso aqui vai ser uma mochila. E aí a gente coloca alimentos dentro e ele fica preservado. Aí, ó. Tempo de armazenamento de alimentos, 200%. Bora lá, recebeu o presente. Ih, ganhei um biscoito, ganhei bola mágica. Ganhei um quentão. Ô, viagem! Ganhamos um quentão aí. Aqui no Nordeste é famoso essa porra. Isso aqui. Enfeitar, bora lá. Enfeitamos um. Ih, olha só. Apareceu um monte de enfeite ali. Bora clicar nesse curto, véi. Ó, o comerciante Noel. Caralho, véi. Os mercenários já chegou. Mano, eu não tô ouvindo a música do jogo. Ou seja, desse ponto pra trás, vocês vão ouvir a trilha sonora que eu colocar. E assim que der, eu coloco a trilha sonora do jogo. Ô, 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 meu jovem! O que você está fazendo aqui? Cadê o Papai Noel? Ué, que porra é essa? Eu trabalho em outro lugar. Sou como o Papai Noel, mas diferente. Vamos deixar pra falar isso depois. Agora eu preciso saber para onde foi o meu colega. O que, ô? Bora limpar a garganta aqui. Ah, tempo é dinheiro. Mas vamos lá. O importante é que no meu mundo eu fabrico produtos de Natal, ofereço o espírito natalino a todos dispostos a fazer negócios. Mas ultimamente o pessoal que envio para entregar produtos no seu mundo está desaparecendo. Por que não descobrimos o que está acontecendo juntos? Beleza, vamos fazer isso. Excelente! O Papai Noel deve saber de alguma coisa. Vamos até onde ele costuma receber. Os parceiros de negócio. Bora lá. O que é isso? Onde é que a gente vai? Tá, bora fechar aqui. Bora colocar a musigona. Pronto. Musiquinha colocada. Ah, a mesma música normal do jogo, cara. Não mudou nada. Uma coisa legal aqui, ó. Está tudo congelado. Então dá para a gente fazer um monte de coisa. Ih, acho que vai ser isso aqui, hein? Bom, e o vídeo de agora foi só isso, cara. Comenta aí o que você achou de legal nessa atualização. Comenta aí se você gostou das missões, dos itens. Vamos fazer cobertura das missões. Matando os chefes e coisa e tal, cara. Acompanha aí o canal do Marco. E tamo junto. Valeu e até mais. Valeu! Acompanha aí o canal do Marco.